Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Mano, tamo aqui com o meu polão. Mano, se liga essa vista pesadona da minha city, mano. Mano, tamo aqui com o polão. E hoje eu vou tá respondendo muitas perguntas que muitos tem, cara. Sobre, Gá, mano, vale a pena comprar o polo? O porquê, mano, eu devo comprar um polo? Então vou tá explicando, rapaziada, tudo pra vocês aí o porquê, mano. Acabei de fazer a reforma dele inteira aí, ó. Como vocês viram, tá com a máscara negra no farol. Se liga no baguizão. Tá com o escapizão esportivo. Escapizão esportivo ali. O baguiz tá o brabo. Vamos ligar aqui só pra vocês verem o escapizão dele que eu coloquei. Coloquei há pouco tempo também. Ó o barulhão. Tá saindo fumaça porque tá frio pra caramba, rapaziada. Eu tô andando no álcool nele. E o polo é um carro lindo, cara. Se liga no baguizão. Top demais, rapaziada. Top demais, mano. Você tá doido. Carrinho brabo, mano. Pensa num carro brabo. Coloquei o celularzinho pra carregar aqui. Acabou a bateria, cara. Ia tirar uma mó fotona ali do carro. Do polão. Acabou a bateria, cara. Mas vamos nessa. Então eu vou tá esclarecendo aqui muitas dúvidas que vocês têm sobre o porquê você deve comprar um polo, cara. O porquê, rapaziada? Por qual motivo? Então eu vou tá explicando tudo pra vocês. Eu realizei meu polo. Eixi, entrou na reserva ali o polão. Eu tô com o meu polo vai fazer dois anos já, rapaziada. Mano, carro excelente, cara. Carro excelente. Vamos. Saindo aqui. Pra muitos que falam, ah, mas o polo é um carro econômico, cara. Rapaziada, sim, mano. É um carro econômico, sim, cara. Eu acho um carro bastante econômico. Carro top pra caramba, rapaziada. Carro top, carro forte. Forte demais. Então, eu super recomendo esse carro aqui, mano. Esse carro lindo. Mano, esse carro é muito lindo, mano. Você tá doido. Curto demais. Aí, ó. Ele saiu da reserva. Começa a andar de boa com o polo. Ele sai da reserva, cara. É incrível, mano, esse carro. Por esse fato, mano. Se começa a andar com o carro, ele já sai da reserva. Você começa a andar bem de boinha. Agora, se você for acelerando mesmo pra estralar. Aí, ele começa a entrar na reserva de novo. Como eu tô andando de boinha, sem forçar o carro em nada. Ele já me dá um consumo top do carro. E ele já sai da reserva automaticamente, cara. Ele entende que eu tô andando no modo econômico. Modo economia. No carro. E... E ele saiu da reserva, rapaziada. Ó, aquela luz amarela que tá aparecendo ali já não é da reserva. Ela é do farol milha. Então... Então, muitos falam, cara. Mas você tá falando que saiu da reserva. Mas eu tô vendo a luz amarela ligada. Não é, rapaziada. Aquele ali é dos milha, ó. Vocês podem ver, ó. Que eu apaguei, ó. E o farol da reserva sumiu, mano. O ponteiro do combustível subiu. Subiu novamente. Como vocês podiam ver, tava aparecendo bem ali, ó. O campo do combustível amarelo. E ele subiu, cara. Eu tô andando de boinha, tranquilinho, sem forçar o carro. E ele me dá um modo econômico do carro também. Que muitos não sabem disso, cara. Muitos não sabem disso do polo. E tem essa opção. Se você andar suavinho com o carro, o carro sai da reserva automaticamente. Eu acho que eu nunca vi um carro assim, mano. Que tá na reserva e ele começa a subir o ponteiro de volta, cara. Não vi, mano. Até agora eu não vi. Os carros que eu vejo que entra na reserva. Ele entrou na reserva e é dali pra baixo, cara. Ele não sobe novamente. E o polo tem essa opção, cara. Essa opção que você andar tranquilinho com ele, ó. Tô andando suavinho. Ele me dá um modo econômico top, cara. Me dá um top econômico top. Ele sai da reserva automaticamente. E ele entra pro modo econômico automaticamente, cara. Top demais. Isso é uma vantagem que eu tenho pra falar pra vocês do polo, cara. Se você andar de boinha com o polo, ele é super econômico. Ele te dá um consumo muito top. Além de ser um carro lindo, cara. Que existe muito upgrade, mano. Você que gosta de modificar o carro assim como eu, cara. Que modifica carro, modifica volante, modifica... Mano, modifica o carro inteiro. Ele oferece muito upgrade, cara. Muito upgrade de outros carros mais novos que servem geralmente no polo. E, cara... É sensacional. Carro top. Conforto. Sim, ele proporciona muito conforto dentro do carro. O carro, ele é completasso. Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico nas quatro portas. Eu consigo... Várias opções com a parte de... De vidro. Eu consigo travar os vidros diretamente aqui. Eu consigo abaixar todos os vidros do carro. Por aqui, pelo meu controle aqui da minha porta. Ele tem a opção também que eu consigo abaixar e aumentar a claridade do painel. A luz do painel. Eu consigo abaixar e consigo aumentar. Por exemplo, se você está com um problema na visão aí. Que não está muito claro. Você consegue controlar essa claridade. Polo já... Esse daqui, o meu, ele já veio com o som. O som original já da Volkswagen. Som que ele suporta bluetooth, suporta cartão de memória, pendrive. E o som, rapaziada, das portas. Eu estou usando só o som das portas do carro. E, rapaziada, mano... Sensacional o som das portas, cara. Bate igual uma caixa trio. O som é muito top. Já fiz vídeo já mostrando o som do meu polo. E, cara... Você vai ficar surpreendido, cara. Surpreendido de verdade. Vocês vão gostar demais. Então, super recomendo esse carro, cara. Super recomendo. É um carro que não quebra também, rapaziada. É dificilmente... Ó, vou fazer dois anos com o carro. Ele não me quebrou, não me deixou na mão. Até agora, por nenhum problema... Por nenhum problema, rapaziada. Ao fato... Ao fato que um dia eu deixei meus farols ligados. O xenon ligado. E o farol de cima ligado. O carro desligado. E o som. E carregando meu celular. E roubou tudo minha bateria. Eu fiquei na mão. Cara, e aconteceu uma coisa nesse dia. Que, mano... Vocês vão precisar saber, cara. O que aconteceu comigo nesse dia. Foi um dia que eu fiquei muito magoado com as pessoas. E eu vou passar uma mensagem pra vocês sobre... Algumas coisas que acontecem na sua vida, mano. Que você tem que ficar bastante esperto. Nas pessoas que você vai levar pra sua vida. Porque quando você mais precisa, mano... As pessoas correm de você, cara. Então, eu vou estar explicando esse vídeo. Vou estar falando pra vocês o que aconteceu com o meu polo. Logo, logo vocês vão saber. E eu... Rapaziada. Pra vocês que gostam também de modificar volante, cara. A Volkswagen, ela tem muita linha de volante top. Que vocês podem adaptar no seu carro aí. E que serve na maioria dos carros. Por exemplo, o meu, ele tava com o volante original da Volks, né. Que vem nos polos mesmo. E eu fui... Fiz o upgrade no volante. Coloquei o volante do Polo TSI. E já vem nas versões dos Volkswagen TSI. Coloquei no meu polo. Como vocês podem ver, ele é tipo assim... Ele não é tão grande. Um volantão gigante. Ele é um volantinho muito top. Com uma pegada muito boa. Super confortável. Confortável demais. E eu curti o designer desse volante demais, cara. É um volante que chamou muita atenção. Chamou muito a minha atenção. Sempre quis ter um volantinho desse. Depois que saiu essa série dos Polo TSI. Dos Golf TSI. Me chamou muita atenção esse volantinho. Então eu optei por colocar ele mesmo. Aqui vocês podem ver aqui. Nessa parte aqui de cima. Ele é redondo. E chega aqui na parte de baixo. Ele fica quadrado, cara. Vou virar lá na parte de cima lá. E nessa parte de baixo, rapaziada. Ele fica quadrado. Vocês podem ver que tá quadrado. Então ficou muito estiloso o carro. Ele oferece muito upgrade também. Fiz o upgrade nas portas ali. Do friso do Golf GTI. Também. Fiz várias coisas no carro. Várias coisas top mesmo. Vou virar lá pra cima. Lá, cara. Porque... Vamos ver se meu celular carregou. Ainda não. Então eu super recomendo o carro. O carro também ele tem uma frente muito invocada. O Polo. Eu acho a frente dele muito invocada. Muitos optam por ter o Polo Sedan. Outros pelo Polo Hatch, cara. Os dois, cara. Os dois são carros excelentes. São carros que você pode comprar sem medo sim. E você vai se surpreender com os carros. Nossa, vamos fechar um pouco o vidro aqui, cara. Porque... Ali um Polinho ali, ó. Polo igual o meu, cara. Tá pretão. Só que o do cara não tá cup grade, cara. Olha lá. Originalzão, ó. E é bonito o carro, mano. Bonito pra caramba. Ele já tem a parte da lataria rente com o pneu. Vocês podem ver, ó. Vamos chegar mais perto aqui, ó. É rente com o pneu, ó. Ele não é tão alto. O Polo não é tão alto, rapaziada. Ele tem a... Ele tem os paralama ali bem rente com o pneu. É uma altura bastante top. E eu curto pra caramba a altura do meu Polo. O meu, ele tá com rota. Tá com várias modificações aí. Nossa, cara. O que tá acontecendo ali? Ah, é a Kombi ali, ó. E, rapaziada, que incrível, mano. O meu Polo, ele saiu da reserva e foi lá pra cima, cara. Subiu pra caramba o ponteiro. E como vocês podem ver, mano, nenhum tipo de carro eu vi até hoje assim, mano. Que esse modo econômico que o ponteiro começa a subir. Como se você estivesse abastecendo o carro, velho. Ele me deu o modo econômico do carro. Tô andando no modo econômico. Não tô forçando tanto. E... Curto demais, cara. Esse carro aqui. Me deu o modo econômico do carro. Agora é só andar de boinha. Sem forçar muito. Que eu consigo fazer bastante quilometragem. Só com esse tantinho de combustível que eu tenho aqui. Não entro na reserva ainda. Então, dá pra... Vamos... Passar ali. O celular ligou. Então, ele me dá um... Um consumo muito top do carro, cara. Carro excelente pra caramba. E vale a pena você ter? Sim, rapaziada. Vale muito a pena você ter um Polo, cara. Eu falo pra vocês. Muitos me falavam no começo. Galo, compra o Polo que você vai ter dor de cabeça. Que dor de cabeça o quê, velho? Quem falava pra mim, eu acho que tinha inveja das coisas, mano. Porque eu tô com o Polo. O Polo me surpreende todo dia, cara. Todo dia esse carro me surpreende. Carro sensacional, de verdade. Não tenho o que reclamar. Só tenho a agradecer. Porque esse carro aqui tá me ajudando demais. E, mano, tô estralando nos vídeos sempre. Rapaziada, mano, me fortalece demais, cara. Fortalece demais a nossa caminhada aí. Demorou? Que, mano, eu tô ralando aí pra fazer os vídeos. Pra vocês, mano. Tô ralando de verdade mesmo. E eu quero que vocês fiquem felizes aí com as minhas conquistas, mano. O que eu tô realizando. E a gente vai chegar muito mais longe ainda, se Deus quiser. Então é isso aí, mano. Obrigado por tudo mesmo que vocês estejam fazendo por mim. Compartilha os vídeos o máximo que vocês puderem pra fortalecer nossa caminhada. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo mesmo, mano. Tamo aí com o Polão. O Polão bravo. Pra vocês que for comprar um Polo, vocês vão ter essa visão aqui. Eu não sei se o seu vai vir com o volante. O volante TSI. Não sei. Pode ser que você tenha sorte. Pode ser que o antigo dono tenha um bom gosto de ter colocado. Sim. Mas se não colocou também, vocês podem colocar. Mais pra frente. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo mesmo. De coração. Que vocês estejam fazendo por mim. E é isso aí, mano. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho